Música Música Vamos falar um pouco dos argentinos Que escolheram o comunismo E está faltando até cebola para os irmãos Está pensando aqui, patriota Como é que o Chaves Chama o Kiko quando ele faz alguma bobagem Chama assim Burro Burro Pessoal, pegando um gancho na fala de vocês aí Sobre avaliando a postura do Do Bolsonaro Do Caiado Vou comentar com vocês Um fato que está acontecendo aí Tem muito pessoal aí que é do meio Meio agrícola, meio do agronegócio Não está acontecendo um fato interessante No mercado de cebola Cebola Até a semana passada O produtor estava recebendo R$ 25 a R$ 30 da caixa 3 Que é a mais comercial Os argentinos chegaram aqui com tanta fome de cebola Que o produtor hoje está recebendo R$ 50 no saco de cebola R$ 45 a R$ 50 no saco de cebola De 20 quilos O sistema comunista O sistema comunista Que estão implantando na Argentina Está desregulando totalmente o mercado de alimentação lá Tanto de cereais Quanto de hortifruti e ganjeiros Então a Argentina está aqui Numa fome de cebola Argentina, Uruguai e Paraguai Estão numa fome de cebola aqui Que está desregulando o mercado E consequentemente Está remunerando bem o produtor E vai acabar gerando custo para o consumidor A inconsequência dos comunistas da Argentina Está gerando que quando veio a pandemia Os governadores trancando E o Bolsonaro incentivando todo mundo a trabalhar Só que lá na Argentina Como é um sistema ditatorial O governo trancou todo mundo em casa Nas cidades pequenas tem até um vídeo Um áudio de um carreteiro Voltando do Chile Que estava passando fome Não tinha nem o que comer Nas cidades pequenas Estava todo mundo trancado dentro de casa Ninguém podia sair O agronegócio lá não podia trabalhar Como não pôde trabalhar, né? As consequências estão vindo agora Então mais uma vez O nosso presidente Bolsonaro acertou Vamos bater palma para ele de novo E no Brasil o agronegócio honrou O agronegócio honrou o povo brasileiro Não parou de trabalhar nem um dia E garantiu o abastecimento E garantiu a segurança alimentar E lá na Argentina Eu não estou assistindo ao contrário Quer dizer Se nós estivéssemos com esses vagabundos Petistas comunistas de investimento no Brasil Nós estaríamos passando fome A Argentina está passando fome Nós estamos garantindo o abastecimento deles E se nós não tivéssemos comida Quem que ia garantir o nosso abastecimento? Então, de novo Vamos bater palma para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Parabéns, presidente Cada dia mais orgulhoso do voto Do meu voto Do voto que eu trabalhei E tanto que eu divulguei Então, acertamos Parabéns, povo brasileiro Parabéns aos 57 milhões de brasileiros Que votaram o nosso comandante Jair Messias Bolsonaro Verifique se você está inscrito ainda Pois o sistema está desinscrevendo muita gente Principalmente no meu canal E creio que em outros canais conservadores isso está acontecendo Nos ajude Nos motive Verifique se você está inscrito E se você não estiver inscrito Aperte esse botãozinho vermelho E se inscreva Para que daqui do Nordeste Nós possamos continuar com alegria E motivação Defendendo a causa conservadora Muito obrigado Pela sua audiência Patriotas Precisamos muito Da sua ajuda Se você puder nos ajudar Na campanha dos 25 centavos Ou mais Banco Itaú Agência 811 Conta 10 185 Dígito 6 Mas se você preferir Caixa Econômica Agência da Caixa É 3201 Conta 3949 Dígito 7 Operação 13 Agradeço a todos Pela audiência E até o próximo vídeo 2022 Bolsonaro na cabeça Brasil acima de tudo Considiu Boa runa Vamos ver Boa runa Boa bua Boa juni Boa rueda Tchau, tchau.